Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma questão de comércio internacional com o professor Luiz Miranda. Na questão de hoje nós vamos falar sobre o sistema multilateral de comércio como um todo. Eu considero que é uma questão razoavelmente provável de acontecer novamente. Quais são as pegadinhas que podem estar inseridas numa questão sobre o sistema multilateral de comércio do ponto de vista da sua definição? A primeira delas, que vocês já sabem, é tentar confundir o GAT, que é um instrumento jurídico, um contrato, com a OMC, que é um organismo, uma instituição, um órgão. Essa é a primeira. Segundo, tentar restringir o alcance do sistema multilateral de comércio. Exemplo, dizer que o sistema multilateral de comércio é composto pelo Mercosul, ou é composto pela União Europeia, ou qualquer outro tipo de acordo multilateral. Então, essas são as duas pegadinhas mais comuns de acontecer nesse cenário. Isto posto, meus amigos e minhas amigas, vamos à questão. Questão do quê? Questão do concurso de 2003, que dizia, no presente, em 2003, o sistema multilateral de comércio está conformado por Alternativa A, dizia, Acordo de Libre Comércio das Américas, ALCA e a União Europeia. Em 2003, ainda se fala sobre a ALCA, que foi uma iniciativa que teve começo na segunda metade da década de 90 do século passado. Então, na época, se não me engano, o presidente era Bill Clinton, nos Estados Unidos, no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, e houve essa tentativa de criação da ALCA, que acabou fracassando. Então, isso é apenas a título de curiosidade, os mais experientes, como eu, devem se lembrar. A ALCA seria um acordo de livre comércio das Américas que não foi para frente. E a União Europeia é um acordo de comércio, uma união, uma união econômica que está funcionando. Mas, você pode dizer que o sistema multilateral de comércio está conformado, que estaria conformado apenas pela ALCA e pela União Europeia? Você acha que isso está correto, meu amigo, minha amiga? Veja, acabei de falar na pegadinha. A ALCA e a União Europeia seriam partes do sistema multilateral de comércio. Não pode dizer que eles compõem, que está conformado. Mas, você pode dizer, ah, professor, mas se você pensar do ponto de vista lógico, a União Europeia estaria conforme, uma parte, estaria conforme com o sistema multilateral de comércio. Beleza. Do ponto de vista lógico, até dá para passar, mas a ALCA nunca saiu do papel. Então, a gente pode eliminar de vez a questão alternativa com essa abordagem. Tá bom? Então, a alternativa A está fora. Alternativa D, eu acho interessante comentar. Organização Internacional do Comércio. Na aula teórica, nas nossas aulas teóricas, a gente comenta sobre a criação do Fundo Monetário Internacional, sobre aquele cenário do pós-guerra, em que você tinha essa necessidade de reprogramar o funcionamento do planeta, do ponto de vista econômico, então você teve o Fundo Monetário Internacional, você teve o Banco Mundial sendo criado naquela época, e houve a tentativa de criação da Organização Internacional do Comércio, que acabou sendo melada, acabou barrada pelo Congresso Norte-Americano, que não ratificou a Carta de Havana. E no lugar da Organização Internacional do Comércio, como alternativa, foi assinado o GAT 47, que é um documento, um contrato entre os países. Tá bom? Então, a Organização Internacional do Comércio nunca saiu do papel. Então, essa também, como eu comentei no início do vídeo, para não entregar a alternativa, essa também é uma pegadinha clássica, falar sobre a Organização Internacional do Comércio como se ela existisse. Ela nunca saiu do papel, e hoje em dia, o nome é Organização Mundial do Comércio. Tá bom? Então, a alternativa D de dado é errada, não serve, nunca saiu do papel, como a gente comentou ali. Que mais? A gente pode falar do quê? Da alternativa C, Sistema Geral de Preferências. Sistema Geral de Preferências, de novo, não vou entrar no detalhe, mas é algo que existe entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, ou de menor desenvolvimento relativo, e que os países desenvolvidos dão preferência na aquisição de produtos desses países considerados mais pobres. Então, isso não pode ser considerado como o Sistema Multilateral do Comércio, apenas uma parte dele. Tá bom? Então, a gente pode dizer que a alternativa C é algo restrito, portanto, não é o nosso gabarito. Ficamos entre a B, que fala sobre o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, GAT, celebrado no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, como aqui tarde, e o E, Organização Mundial do Comércio, tendo como pilar o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GAT, tal como revisto em 1994. Então, diz a E diz que é o OMC mais o GAT 94. E a B diz que é apenas o GAT. O que vocês acham, meus amigos e minhas amigas? Gabarito, letra E. Qual o erro da alternativa B, meus amigos? O GAT, ele foi celebrado, como a gente fez nos nossos comentários, em 1947. Não existia ainda a UNCTAD. Então, tá errado falar sobre o GAT apenas. E, além disso, a alternativa mais completa é a alternativa E, que fala da Organização Mundial do Comércio e também do GAT, agora o GAT 94. Beleza? Então, gabarito, letra E, de elefante, que representa uma opção mais detalhada, mais completa. Beleza? Este é a definição simples, serena e tranquila de Sistema Multilateral de Comércio. O OMC com o GAT. Tem outros documentos? Tem. Tem o GAT, tem o TRIPS, tem vários outros documentos, tem o OMC. Mas o mais volumoso, que eu vou dizer assim, o mais substancial, não volumoso, substancial, o que dá mais credibilidade é a instituição como um todo e o GAT 94. Beleza? Obrigado, forte abraço, espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!